Ora, meus amigos, então agora vamos a mais uma. Vai lá! O meu creio foi no ser que fez-me sofrer Ser diferente é por amor que mais se sofre da vida Quantas vezes fica a dor por ter uma esperança perdida Quantas vezes fica a dor por ter uma esperança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer Que não é mulher e se deve amar Fica-se à espera de um amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Não há primavera em si o coração Não há terra azul que possa brilhar Há todas as mortes caídas pelo chão Com pena de si o homem poder governar Quando um homem ama uma mulher qualquer Que não é mulher e se deve amar Fica-se à espera de um amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Não há primavera em si o coração Não há terra azul que possa brilhar Com tantos mortes caídas pelo chão Com pena de si o homem perdendo Minha Bárbara Fica-se à espera de um amor de nascer És-me feliz És minha mãe Embora também mulher Por saberes amar tão bem Não venço a mulher qualquer Por saberes amar tão bem Não venço a mulher qualquer Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que te deve amar Fique-se à espera do amor crescer Se uma felicidade não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há céu azul que possa brilhar Há feiras mortas, caídas do chão Com vida de se ouve e se vento penar O meu creio foi no centro Mesmo eu sofrer o que tem feito É por amor o que mais se sofre da vida Quantas vezes fica a dor Por ter uma chorança perdida Quantas vezes fica a dor Por ter uma estergança perdida Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que te deve amar Fique-se à espera do amor crescer Se uma felicidade não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há céu azul que possa brilhar Pois mortas, caídas do chão Com vida de se ouve e se vento penar Ora, ora, ora Com vida de se ouve e se vento penar Com vida de se ouve e se vento penar É estranha mãe Embora ela também a morrer Por saber se amar tão bem Talvez uma mulher qualquer Por saber se amar tão bem Talvez uma mulher qualquer Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que te deve amar Fique-se à espera do amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há céu azul que possa brilhar Talvez mortas, caídas pelo chão Com vida de se ouve e se vento penar Vem! Quando um homem ama uma mulher qualquer E não é mulher que te deve amar Fique-se à espera do amor de nascer De uma felicidade que não vai chegar Não há primavera em seu coração Não há céu azul que possa brilhar Há flores mortes, caídas pelo chão Com vida de se ouve e se vento penar Nossa, cara, pessoal Aí está... Mais um verão... Mais uma skinny para todos vós Que hoje morrem de pena É o nome desta música A música é a sallむ... Obrigado. Obrigado. Tenho nada na mão. Viva o tempo e não senti. Viva amores e não amei. Os amigos que perdi, as loucuras que vivi, são tantas que hoje já nem sei. Ai, eu era Quem eu sou e quem pareço. O salvo e hoje me espera Com certeza que mereço. Me mereço ainda Amor a tua presença Para enfrentar a vida Na demora dos quarenta Ainda é só dos trinta Lá 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 Foram tantas ansiedades Da vida que atrás de cheio Não quero sentir saudade Ou em outras amizades Amou agora o que não vem Os golpes que não me vi Os discos que não me creio Os poemas que não vi Os filmes que nunca vi As canções que não cantei E os amigos O importante é o sorriso Para seguir viagem com a coragem É preciso Não adianta Deitar contas à vida Uma pergunta dos quarenta Não se encontra em vida Não adianta Deitar contas à vida O ato dura dos quarenta Não tem conta Nem medida O ato dura dos cinquenta Não tem conta Nem medida O ato dura dos setenta Não tem conta Não tem conta Nem medida Com a ternura dos setenta Não tem conta Nem medida Mais alto é Com a ternura dos quarenta Com a ternura dos oitenta Não tem conta Nem medida Ainda mais Ai 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 Com a ternura dos cento e vinte Não tem conta Nem medida Com a ternura dos quarenta O que é que vocês acham? É não é? Não tem conta Nem medida Bora! Bora! Ah, eu adoro este Natal Com amigos a disparar A minha vida bola Aqui Somos todos um por igual E se a vida me está mal A sangria pura Vem Vem mesmo assim como és Vem o vencido me ver Todos sem Jesus Aqui Estamos nesta loucura Perdidos nesta mistura Vem o vencido me ver Pegação da caçangria Vem o cifrinha Da caçangria Oh, na som Pegação da sangria Vamos pincar É meio a puxar Pegação da caçangria Vem o cifrinha Pegação da caçangria Oh, garçom Pegação 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 Ei, garçom, tá cá sangria, bem doce e fria, tá cá sangria, ô garçom, ei, garçom, tá sangria, vamos ficar até o mal acabar, eipa, tá cá sangria. Ai, como o tempo passa, meu bem, como o tempo passa, meu bem, como o tempo toma, mas todo mundo está a gostar, portanto aqui vou ficar, até responde no ar. Ei, e mesmo assim como é, em um vencido em vez, todos bem-vindos, aqui andamos nesta loucura, servidos nesta mistura, e tudo bem-vindo, vai lá, como é que é, bora! Ei, garçom, tá cá sangria, bem doce e fria, tá cá sangria, ô garçom, ei, garçom, tá sangria, vamos ficar até o mal acabar. E aí, garçom, tá cá sangria, amargo e quente, braça sangria pra gente, vai, dá cá sangria, vamos ficar até o mal acabar. E aí, garçom, tá sangria, bem doce e fria, tá sangria, ó garçom, ei, garçom, tá sangria, vamos ficar até o mal acabar. E aí, garçom, tá sangria, ó garçom, tá sangria, ó garçom, tá sangria, ó garçom. E aí, garçom, tá sangria, ó 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 garç Ora então, meus queridos amigos, vamos a mais uma. E agora para dedicar a todos os nossos imigrantes que estão tão longe do nosso país. Mas não só aos imigrantes, também a nós que estamos cá em Portugal e temos saudades deles que estão lá fora, não é verdade? Vamos lá então, canta, canta, passarinho, vai cantar para a imigrante. Para lá. Em qualquer lugar do mundo, no recanto bem profundo, temos lá um português. Que não lhe saem da idade, a surgir do seu aldeia, que há tanto tempo não vi. Na Suíça, na Alhanha, na Mélgica, na Alhantar, na França e no Canadá. Agora quer ouvir, bora! Canta, 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 passarinho, vai cantar para o imigrante. Como tu deixaste o ninho, deixou ele o seu cantinho, que hoje chora distante. Quer ouvir? Vamos lá! Canta, 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 passarinho, leva-lhe uma alegria. Desde que se o coibora, quando está soltinho, chora, pensando em voltar ao dia. Levou o sonho na Alcibeira, normou uma bandeira. E um brilho no olhar. O neste e o trabalhador, todos te dão dar dor, ao nosso vais triunfar. Chegai de casa já cantado, na sua cama deitado, em saudade aperta mais. Recordamos que o frio não apaga a chama, chora a palma dos seus pais. Canta, 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 passarinho, vai cantar para o imigrante. Como tu deixaste o ninho, deixou ele o seu cantinho, que hoje chora distante. Canta, 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 passarinho, leva-lhe uma alegria. Desde que se o coibora, quando está soltinho, chora, pensando em voltar ao dia. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta. A falta do teu país não consegue ser feliz. A saudável não tem cura. Quando chega ao Münster-º-gucho, com um sorriso no rosto, com um tempo que se passa à estrada. Vê a longe de Portugal Uma alegria sem igual E abraçar a terra amada Agora quero ouvir, vem cá, vamos lá Canta, canta Vem cantar para o emigrante Como tu deixaste o ninho Deixou ele o seu cantinho E hoje chora distante Agora quero ouvir com mais força, vamos lá Canta, canta Vem cantar para o emigrante Vem cantar para o emigrante Lega de uma alegria Desde que se foi embora Quando estás sós e o chora Pensando em volta a um dia Desde que se foi embora Quando estás sós e o chora Pensando em volta a um dia Canta, canta, passarinho Muito obrigado, boa! E babalho! Vamos a essa! Ora meus amigos, agora vou-vos convidar a todos Fazermos uma pequena visita Até a minha pequena aldeia Que é a Val das Éguas Não é a Val das Éguas aqui ao pé do Valé É a Val das Éguas pertinho de Santiago do Cacém Na zona do Cercal, do Alentejo Porto, Curro, Milfões É ali tudo ao pé É para lá de cá Então vamos lá Malsinha do Val das Éguas pertinho de voos Agora vou-vos Balsinha do Val das Éguas pertinho de voos Balsinha do Val das Éguas pertinho de voos Amém. 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 É linda! Amém. Não gostinha. Eles estão com eles? Está bom? Está vendo? Ela tem estourou os três, não é? Boca valgai por todo mundo Boca valgai por toda a noite Por uma estrada corrida Usar meus feixes como a suerte É minha mãe mais atrevida Vou agarrar aos teus caminhos Vem me ver o que me amorte Vou atender aos teus apellos Antes que o dia me sofoque Vou-me perder de madrugada Sem me encontrar no meu braço Depois de toda a carralgada Vou-me deitado até o cansaço Sem me importar, sem me existente Sou dominado ao assumido Vou-me sentir como um gigante Ao lado a mais de por mim Vamos lá! Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza de ti estar-te O amor cabalga sem saber Que na beleza dessa hora Só espreita pra nascer Vou cabalgar-te toda a noite Vou cabalgar-te toda a noite Um abraço 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 Agora quero ouvir como é que é barato. Um amor cavalo nasce em saber, depois me espera para nascer. E estrelas mudam de lugar, chegam à espera do sol para ver. E ainda brilhante manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, um amor cavalo nasce em saber. Que a beleza dessa hora, o sol espreita para nascer. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Esqueira que nasce para o mar a destruí-lo. Vamos lá, como é que é agora? Senhora Zonha, como tem passado, não há canha veja lá vai para a igreja pousada no tirado. Senhora Zonha, como tem passado, não há canha veja lá vai para a igreja pousada no tirado. Senhora Zonha, como tem passado, não há canha veja lá vai para a igreja pousada no tirado. Agora mais uma! Tanto, muito e tal no limoeiro, junto ao canteiro da hortelã, que é medalha e põe o seu ano inteiro. Eu em troca rego todas as manhãs, isto é, se eu não chover primeiro, junto ao canteiro da hortelã. que é o seu ano inteiro. Eu em troca rego todas as manhãs, eu em troca rego todas as manhãs, eu em troca rego todas as manhãs. Eu em troca rego todas as manhãs, eu em troca rego todas as manhãs, eu em troca rego todas as manhãs, isto é, se eu não chover primeiro, junto ao canteiro da hortelã, tem no quintal do limoeiro. Junto ao writeiro da hortelã, tem no quintal do limoeiro. Rimira, baixei e o barco não anda Vem o meu amor, lá na outra banda Lá na outra banda, eu cá deste lado Rimira, baixei e o barco parado Se eu tivesse amores que me têm dado Minha casa cheia, até ao cuidado Rimira, baixei e o barco não anda Vem o meu amor, lá na outra banda Lá na outra banda, eu cá deste lado Rimira, baixei e o barco parado Rimira, baixei e o barco não anda Vem a lua por ela para poder explorar Eu pensei que não me esqueci Seis que é o fundo e o barco não anda Vem o sol que a noite escondeu Eu procuro ter o amor, lá no erro Rimira, meu coração, vá lá Já só sei se euer Mais o que fazer Se eu se encontrar Mais o que pensar Dar uma segredo Dar uma segredo Está de ilusão Morena gostosa Por tentação Ai o leiro, roça, roça Ai o leiro, estrega, estrega Ai o leiro, por causa dela Ai o leiro, na cabeça Ai o leiro, doce, doce Ai o leiro, estrega, estrega Ai o leiro, por causa dela Ai o leiro, na cabeça Ai o leiro, Caroline Pero tenho a lua por ela para poder explorar De vezer que não me esqueci Seis que ela foi o meu prato Como o sol que a noite escondeu Que o próprio teu amor A ver Que o meu bom coração Já só sei saber Mais o que vai ser Com o seu popular Mais o que pensar Era um secreto A dissolução Morena gostosa Pura impressão Ai, ueno, roça, rosa Ai, ueno, as três Estrela Ai, ueno, as três Ai, ueno, as três Ai, ueno, g tweet Ai, ueno, as três Opa A CIDADE NOVA 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 CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal